Lá em casa tem dois gatos, dois bichinhos bonitinhos Cheios de pelo e gostam de andar a pé Gato não tem pé, gato tem pata Que é a mulher do pato E nós que pagamos o pato lá no buraco E o buraco é fundo E nós que pagamos o pato lá no fundo do buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo E o buraco é fundo, lá no fundo do buraco Vamos fazer barulho, muita imaginação Cheios de pele, cheio de tesão E andar a pé na rua, que cabe de cada paixão Gato não tem pé, pássaro tem asa E o buraco é fundo, acabou-se o mundo E o buraco é fundo, lá no fundo do buraco Saci pula a corda, a mula tá maluca E a ara tá na pista Curupira e caipora E o botu cor de rosa Venho pra estragar a missa E o botu cor de rosa Venho pra estragar a missa Bomba e balão Senhor capitão Nós vai dar balão No general e no capitão E nós vai dar balão No general e no capitão Nós vai dar balão No general e no capitão No fundo do poço Eu cavei mais fundo Fui parar na China Saí no Japão Europa tá dormindo No banco de praça da erudição E Europa tá dormindo No banco de praça da erudição Bomba e balão Senhor capitão Europa tá dormindo No banco de praça da erudição E nós vai dar balão No general e no capitão E nós vai dar balão No general e no capitão E nós vai dar balão No general e no capitão Bomba e balão Senhor capitão Europa tá dormindo No banco de praça da erudição